Quem não gosta de um bom suco de maracujá, hein? O produtor rural de balsas vem investindo na cultura e aos poucos vai desvendando os segredos para produzir um bom maracujá. Pelo menos uma vez por dia, o produtor rural Tenilson Chaves poliniza manualmente as flores de seu parreiral de maracujá. Para isso, ele utiliza um polinizador artesanal, criado por ele mesmo. Com base em conhecimentos adquiridos na internet. Aqui eu fiz esse polinizador. Isso aqui foi obra da internet também, pesquisei na internet. E aí eu vi essa ideia, achei muito legal. Aqui é um cordão de algodão com pedaço de cano de PVC, já feito isolante. E aí deu nisso aqui. Aqui eu venho aqui, faço o processo de polinização. Aí passa para outra, que é o sistema do maracujá esse. A flor só vai gerar o fruto se tiver essa transferência do póler de uma flor para outra. Esse papel é essencial, né? Isso. Aqui tem um besouro que faz. É o mangangá que a gente chama. Só que aí o besouro não trabalha para mim, né? Ele vem e é comer o póler. Aí se eu quiser ter o maracujá, eu tenho que fazer o sistema de polinização. A flor do maracujá, ela só sai uma vez. Ela sai, a partir do meio dia ela abre. Até o final do dia ela está abrindo. Aí quando for amanhã, se ela não vingar, ela cai. Ela vai botar outra, mas mais na frente ela solta o botão floral. Mas ela só sai uma vez. Denilson, ainda iniciante na produção de maracujá, realizou um experimento inicial com os 100 pés das variedades gigante amarelo e pingo de ouro. Essa aqui é uma variedade do gigante amarelo. Essa variedade aqui é uma variedade nova, é pingo de ouro. É boa também. E é isso, está dando certo. Com a pouca experiência que eu tenho, aparecem alguns problemas, alguns resolvem, outros eu peço ajuda pro pessoal. O manejo é um pouco delicado. A questão de adubação, os excessos, o excesso de nitrogênio. Sempre tem que estar com a adubação em dia, na quantidade correta. E a questão das pragas, controle de pragas. Sempre tem esse manejo, tem essa dificuldade. O maracujazeiro produz o ano todo, mas exige cuidados específicos para atingir sua máxima produtividade. A adubação e controle de pragas são fundamentais. No parreiral de Denilson, ele enfrentou problemas com diversas pragas típicas do maracujá. Sendo uma das principais, a abelha conhecida como apuá, que prejudica o desenvolvimento do fruto ao remover o pólen das flores. A orapué é uma abelha preta, que ela raspa a flor. Ela deu uma controlada, 100% não acaba. A gente deu uma controlada nela. Faz o revezamento. O óleo do ninho, tem os fugicidas, inseticidas. A gente vai usando o que resolve. A gente procura se distanciar um pouco dos produtos químicos, mas 100% não tem como viver sem ele, não. Mas a gente procura um pouco do natural. Agora está aparecendo os produtos biológicos, que a gente está começando também. O maracujazeiro é exigente quanto às condições hídricas devido ao seu desenvolvimento contínuo. A deficiência hídrica prolongada pode causar a paralisação das atividades vegetativas, atraso no florescimento e queda de flores e frutos, reduzindo a produtividade e a qualidade dos frutos. Para atender à demanda, Tenilso construiu uma estrutura de irrigação tecnológica em parceria com as empresas da região. Ele criou um reservatório com capacidade de 20 mil litros, distribuídos nas plantas por gravidade. Em um projeto chamado de Sistema do Ovo, ele explica o motivo do nome. A água vem lá de baixo, na bomba. A bomba joga aqui para cima. Ela cai aqui. Daqui ela tem um furo ali no meio, tem um cano que desce por aqui, resiste. Aí ela vai para cá, vai para o milho, vai para o capim. E é isso. Nesse sistema aqui é na gravidade. Na verdade, aqui é um projeto da Mandu, da Mosaico Fertilizante, com parceria com a Mandu Social. Bom, aqui é feito basicamente do ferro, areia, cimento e água. E aí é o sistema que eles falam que é na base da experiência do ovo. Ela é oval, o peso dela é dividido por igual. Ela não tem canto, então ela suporta o peso por isso. A parede, ela divide o peso por igual. É por isso que dá certo. O problema dela é mínimo. Qualquer problema que surgir aqui, o mesmo material que for usado, a gente usa de volta, areia, cimento. Eu crio peixe aqui, eu tenho uns pintados aí dentro. Tenho os tabatinga. Vai, vai. Está aí dentro aí. Para crescer, para nós passarmos na gordura. Além do sistema de irrigação por tubulação, ele implementou a fertirrigação, utilizando o esterco de ovelhas de sua propriedade. Bom, aqui é o sistema de fertirrigação. Aqui é um tambor de 200 litros. Aqui eu coloco o adubo ali dentro, diluído na água. Ele desce aqui. Aí ele vem aqui. Aí eu abro esse resisto. Ele desce aqui. Aí mistura com a água que vem do tanque. E desce na gravidade para adubar as plantas no sistema de fertirrigação. Então, isso aqui é um projeto que pesquisei na internet. E aí fui adaptando, adequando de acordo com a minha necessidade. Virou isso aqui e está dando certo. No Parreiral, T. Nilson fez outra descoberta através da internet. O sistema chamado 24K, que consiste em conduzir os ramos do maracujazeiro com podas controladas para diminuir a densidade de folhas. Você acha que isso é uma abusada de eu ver se não, mas tudo é que eu pesquisei na internet e foi o melhor que eu achei para o meu orçamento aqui, para o meu sistema. Aí aqui é o sistema de condução. Você tem que pegar ele. Dá muito trabalho, porque ele fica muito perto um do outro. A gente vai ter que fazer esse trabalho aqui de tirar essas garvinhas aqui. Sempre tem que ter esse manejo, porque senão ele vira o balceiro. Aí as pragas se manifestam. se a gente não cuidar. Tem que ir conduzindo ele aqui, para ficar sempre um separado do outro e para ter uma boa produção. Aqui a gente chama de sovaco. Cada pé dessa folha aqui, a tendência é sair um botão floral. Esse botão aqui vira uma flor. Aí dá uma flor, possibilidade de gerar um fruto. Aí é isso. Esse sistema é conduzido através de um arame, este taqueamento. E aí as cortinas, a gente desce elas aqui, até o chão. Chegou aqui próximo ao chão, uns 20 centímetros, a gente faz a poda. A partir do momento que faz a poda, ela já começa a produzir o fruto. A planta já entende que ela tem que produzir agora. Mas todas essas técnicas e cuidados realmente produzem bons frutos? Aqui está o resultado final. Um delicioso suco de maracujá para finalizarmos essa matéria de forma relaxada e sem estresse. E agora vamos finalizar por aqui. E seu Beto vai me servir o suco do maracujá que é produzido aqui mesmo. E eu vou experimentar. Vamos lá? Melhor parte? É da parte daqui mesmo. Isso é aprovado mesmo. Se você disser que está bom, é porque está bom. Vamos lá. Muito gostoso. O azedinho, as notas azedo bem no finalzinho, do jeitinho que a gente gosta mesmo, viu? Aprovadíssimo. E aí